Vambora preparar um feijão? A primeira vamos ajeitar esse quarto, né? Que tá uma bagunça. Olha aí o lençolzinho que a minha mãe me deu. Você sabia que eu não gosto de dar bom dia? Olha o meu travesseiro, que vergonha. O meu antigo os gatos mijou e eu não vou comprar outro, né? Vou explicar o porquê, né? Quando eu estudava, eu ia pra escola de ônibus, né? E toda vez que eu chegava no ponto, eu dava bom dia. E o pessoal sempre me ignorava. E um dia eu cansei de ser ignorado, né? E decidi que não ia dar bom dia pra mais ninguém. Fim, acabou. Bora lá preparar o feijão, né? Primeiro passo. Bota o feijão na panela. Fecha. E vai para o fogo. Enquanto não ficar pronto, né? Bora lá estender umas roupas. Gente, haja paciência pra estender roupa, viu? Toda vez é a mesma guerra. Olha lá estendendo, minha cueca cai. Eu abaixo, bato a minha bunda lá no carro de mão. E nossa! Se prepara pra mágica. Tcharam! Pronto! Quadradinho, ritmo, panela de pressão. Já falei pra vocês que detesto lavar prato? Eu tenho o costume de separar as coisas pra facilitar na hora de lavar. Três elementos para lavar. Detergente, bucha e perna! E depois que nós lavar, nós vai lá temperar o feijão, né, véi? A cebola acabou. E eu tenho que ir lá comprar mais. Vocês vai desculpando o meu cabelo, véi. Depois eu dou um trato nele. E eu que tenho vergonha que os outros me vejam filmando. Eu vou dar um jeito nesse cabelo, véi. Vocês, pelo amor de Deus. Está aqui com um passe de mágica. Vocês vai ver ela picadinha. Picadinha. Passe de mágica. Olha o cara. Agora vocês vão ver como que a mágica acontece. Bem que pobre Brasil. Numa vasilha encardida, você coloca óleo. O sal. Está todo aqui, ó. No alho. Vamos lá, o alho. Eu quase que queimo o alho. Aí você coloca a cebola. Mexe, mexe, mexe. Aí você coloca tomate. Mexe, mexe, mexe. Coloca o colorau. Coloca o cumin. Gente, esse tempero que a mãe mandou, ele é o segredo. Aí depois que misturou, você joga no feijão. Aí você deixa ferver um pouco, né? Vai olhando para ver se precisa de mais sal, velho. Olha que coisa linda, velho. Feijão pronto. Minha amiga na panela. E vamos embora. Ô, gente. Vocês viram isso? Ah, não, velho. Eu comecei a chorar por causa da minha amiga na panela. Mas eu lembrei que eu só como o molho, não a carne. Gente, realmente estava muito bom. Eu não tenho mania de mastigar a comida. É, mas foi isso aí.